E ae pessoal, aqui é a Paloma e eu joguei uma FT10 com a Josi no canal do Snake. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição pra vocês se inscreverem e quem quiser acompanhar a live inteira é só assistir. Acompanhe a FT10. E é isso aí! Yu contra Zangief, luta de Street Fighter 2. Quero ver T-Bag. Acredito que não vai ter T-Bag não, os dois são um brother. Bora lá então pra FT. E eu já começo zoneando, né, como a gente espera nessa matchup. Tentando segurar o Zangief pra longe. Tunei78, boa tarde, seja bem-vindo. Ali a Paloma já fazendo uma pressão ali no corner. Ela joga bem Zangief, cara, ela é bem tranquila, usando o Lariate ali pra poder sair das magias. Leona tá impedindo, tá no corner. O Realce tentou pra fugir dessas magias aí. Tentou sair do corner ali, mas a Paloma tava atenta, deu o Lariate. Esse jogo de magia aí eu acredito que seja um jogo meio complicado pro Zangief, né? É, mas a Paloma já mostrou que tem reação boa ali pra sair dessas magias com o Lariate. Mustang Bruto, seja bem-vindo, mano. Eu confesso que eu nunca nem brinquei com o Zangief, então eu não entendo muito como é que funciona essa matchup pra ele. Mas é meio complicado, né? Ele tem que ficar fugindo dessas magias ou pulando. Ele vai cair em trap de Fireball. É, ele tem ferramentas pra sair, né? Ele pode usar o Lariate, pode usar a cabeçada, né? Pode usar V-Skill. O problema da V-Skill é que ela vai dando barra cinza, né? Então acaba não compensando. Seria melhor usar a cabeçada mesmo ou o Lariate. Colocou ali no corner, ali, pressão. O Ryu tá em perigo, ativou o V-Trigger. Tá jogando de V-Trigger 2. Tem que tomar cuidado pra não tomar o Parry. Bom Sweep. Bom Tech da parte da Paloma. Usou ali o Reverso pra manter a pressão. Não aproveitou o Whiff do Trigger. E num soquinho agachado ali, acabou. Fazendo um a um em Houds. Será que a Liana colocou o V-Trigger 2 contra o Zangief? Será que ela só joga sempre com ele? Quando eu joguei com ela, ela tava de V-Trigger 2. Não, eu acredito que ela deva optar mesmo. Seja preferência, né? Nem por match-up. Pelo menos contra mim, ela jogou de V-Trigger 2. E é um jogo totalmente diferente do Zangief. É, eu acredito que nessa match-up o V-Trigger 1 deve incomodar mais o Zangief. Tentando ali usar a magia pra sair do... Aí no Crash Counter, a Paloma aproveitou bem aí o pilão aéreo. E acabou aí fazendo um a zero. Fechando um já. O Zangief está lidando muito bem com as magias. Lembrando que é uma FT-10, né? Tem bastante jogo ainda. É um Zangief no Street Fighter V que ele aguenta melhor as magias, né? Do que acostumava. Lembrando que as duas fazem parte do grupo SF Academy, né? Fala aí, Shokito. Beleza, mano? A gente tem que começar a treinar lá com a gente, né? Eu ainda não vi elas. Elas entraram recentemente. Acho que não tem nenhuma semana. Mas as duas são muito boas, cara. Eu fiquei impressionado vendo as duas jogarem. O anti-aéreo da Paloma tá assiado. E ela curte muito o personagem, cara. E não tá conseguindo entrar com o polo. É, Mustang, são duas meninas Golds, isso? Não parece, mas são. Tem um nível já um pouco mais acima da liga, já. E ali no pilão a Paloma fecha o round. A Leona começa com um polo neutro ali, tentando pescar alguma coisa. Fazendo zona de magia. É difícil dele conseguir chegar perto, mas aí se chegar... Exatamente. Aí fica do jeito que ele gosta, né? Essa pressão no corner, por exemplo, é bem complicado. Tentou ali a barrigada, acabou se jogando em corner, mas stunou. Tem CA pra matar, pode fechar. Acabou preferindo fazer o backthrow ali. A Leona ativou o trigger. Fazendo um zoning de magia ali pra... Passar bem do Zangief. Aproveitar, garantir uma life lead ali. A Paloma tem CA, tem que tomar cuidado a qualquer momento, tem VT. E ali no jump, pela magia, acabou fazendo mais um. 2x0, Paloma. A Brio deve ter já com alguma vantagem aí, né? Sim. Acredito que a Leona tá um pouco nervosa, aparentemente. Mas, né, começar... Mas quem não fica nervoso jogando contra esse personagem também, né? Com certeza. É um personagem que quando ele consegue chegar perto de você... Meu Deus do céu. A Leona falou que tá dando rollback. Mas tá sério, Leona? Tá muito forte? Se tiver muito ruim, você avisa. A gente tenta criar um novo saguão, tá? Mantém o resultado e cria um novo saguão. É que uma é do Maranhão, né? E a outra é de São Paulo. Então, estão bem distantes umas das outras. Salve, Jonas Rog, seja bem-vindo, mano. Eu não observei. Quanto é de barras tiveram? Então, pra mim tava uma com... Uma e uma com três. Mas tem que ver elas, né? É. O que conta pra elas. Ativou o trigger ali. Bom DPX da parte da Leona. Tem que tomar cuidado. Não pode tomar pulo. Acabou tomando pulo ali. Perigo. A Paloma tenta no jumpinho ali. Acabou finalizando com o pilão e X. Leona vai ter que tentar ter um pouquinho mais de paciência com esse Zang F. Que ele é bom de anti-aéreo. Tem que enfrentar, pular muito. Tem, tem sim, Mustang. Com certeza você vai encontrar alguma das duas aí, qualquer hora. E é pedreira, viu? Leona ali, aproveitando o Perry. Abrindo uma boa life lead. Ela tá jogando magia pra Paloma pular. Mas tem que aproveitar quando o Zang F pular pra punir. Nem que for com baixo soco forte. Não pode deixar tomar esses pulos. Caso eu tiver com receio de fazer o DP. Pelo menos o baixo soco forte tem que usar. Perry. Evitar ao máximo. Ficar usando o Perry com mancha aéreo. E aí o Zang F entrou com um pilão ali. O Perry com a Leona tá fazendo. Ele é bem interessante. Porque ela raramente usa, né? Então são umas horas muito inesperadas que podem realmente virar a partida. Exatamente. Se deixar ficar manjado, já era. Tem que tomar cuidado ali, hein? Pit Jump com CA. Será que mata? Sobrou um... Bem pouco de life. Ainda tem uma barra. Acabou de gastar a barra. As duas estão com o V-Trigger ativo. E a Leona tava... A Paloma tava atenta ali no Hadouken. Viu o movimento e usou Lariate. E abre mais um. 3 a 0. Esse Zang F aí tá dando trabalho, hein? Se vocês estiverem ouvindo aí, tiver muito ruim a conexão. Vocês avisam que a gente tenta criar um outro Saguão, tá? Vai ter que ter uma adaptação aí da parte da Leona pra lidar com... Esse bichão aí. A Leona tá reclamando de rollback. Vamos ver se depois dessa luta aí a gente tenta criar um novo Saguão pra ver. Ou se elas preferem continuar assim. Tá no corner ali. Zang F tentando pressionar no corner. Perigo. Tá atento pros pulos ali. Usou o Lariate. A Paloma tá bem valente. Tá indo pra cima com tudo, oprimindo. A Leona usou um bom Tatsu ali pra poder sair do canto. Aproveitou ali. Não pode deixar o Zang F encostar. Tem que fazer o zoninho de magia. E tem que tomar cuidado com os pulos. Bom Crash Counter da parte ali da Paloma. Aproveitando. Fazendo o... O pilão ali com o Trigger ativo. Que dói muito. Tentou usar ali o Parry. Quase que a Paloma toma. Tentando fazer o zoninho ali de magia. Tem que tomar cuidado pra não tomar o pulo. Ela tá atenta com os pulos também. Pode tomar o Parry se... Caso tentar pular. E aí a Leona abre o round. É, a Paloma tem estado muito atenta no ar. Mas nessa aí acho que ela não tava esperando. Levou um cross. Perdeu o round. A Leona tem que aproveitar pra punir os pulos. Não pode deixar passar batido. Tem que usar pelo menos o Bastoco Forte aí. Não pode tomar pulo. A Paloma tá aproveitando bastante. E quando ela consegue um pulo ali. Ela consegue muito dano. A Leona já percebeu que o Solar Plexo do Rio. Ou tira aquele... Aquele Parry. Só tá errando os confins ali. Precisa tomar mais cuidado com o Solar. Salve Martins. Beleza mano. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo follow. Quem deu o follow aí. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu OBS. Hoje não... Não tá aparecendo pra mim quem tá seguindo. Mas muito obrigado a todo mundo aí que seguiu. Se puder compartilhar a live aí pra galera assistir também. É bem legal. Tô vendo que a Paloma tá começando a prever os pulos da Leona. E punir um grab aéreo. Mas vai ter que começar a tomar cuidado. Quando acabar. E se vocês acharem que tá muito ruim a conexão. Volta pra um lounge que a gente tenta criar de novo. Boa trocada de lado. Bom target combo ali da parte da Leona. Tá conseguindo acertar bem ali as coisas. Será que melhorou a conexão? Usando a V-Skill ali pra punir pulo. Tomou a joelhadinha. Ele não pode deixar Zangief pressionar no corner. O jogo dele usou bem o Tatsu ali. Inteligente pra sair do corner. Colocou o Zangief no corner agora. Mas tomou o pulo. Tem que tomar cuidado com o Hadouken. Tem que usar a magia fraca pra poder poder os jumpings. Caso o oponente pule. Bom grab da parte da Leona. Tem CA. Pode matar. Preferiu usar o target. Ele tem que tomar cuidado. Zangief tá com VT. E agora tem CA. Tem que tomar cuidado. A Leona pode aproveitar e fazer o chip. E ali no... No frente soco médio ali acabou. Conseguindo. É lá que ela não se ligou que ela podia ter fechado essa luta facilmente agora com o chip, né? Ainda tinha o V Trigger ali. Eu acho que ela viu que a Paloma tinha o Trigger. Ela optou por não fazer. De repente usar um V Reverso ali perdeu a... Os recursos. Mas ainda assim... Ela podia ter matado ali no target que ela fez no corner ali. Eu acho que ela brocou ali. Pode ser. Eu tava reclamando. Tava dando os rollbacks. Fala aí, Choquito. Conseguiu acertar o confirme do Solar Plexo no story agora. Fala aí, Artória. Seja bem-vindo, mano. É, VVS. Zangief aí é... É bruto, cara. A Leona também é um heal muito bom. A Paloma não quer saber. Ela vai levar o tronco mesmo. Olha essa reação nessa cabeçada e pilão, cara. Ela deve treinar muito isso daí. Ele abriu o round. Ele começa as duas. A Paloma começa ali nos dash. Tentando prever ali com o Hadouken. Usando a cabeçada, caso viesse. Usando ali o... O frente de soco forte. O soco forte carregado pra se aproximar. A Leona tem que aproveitar. Enquanto tá carregando. Puni isso daí com o Hadouken X. Alguma coisa não pode deixar... Acontecer isso. Colocou no corner. Perigoso. Ativou o V-Trigger. Bom Hadouken X. Tirou do corner. Bom grab da parte da Leona. Usou ali um chute médio. Poder ter confirmado ali. Com o Hadouken. Não pode pular. A Leona tá atento. Subiu no DP. Bom grab da parte da Leona. Zangief tem perigo. Levantou no CA. Tava bem previsível ali. E a Leona acabou tomando. Ainda sobrou um life. Ainda tá viva. Tem que tomar cuidado. Acabou punindo ali o IF de pilão aérea. Ele imaginou que a Leona fosse pular. Já subiu no pilão. Mas não aconteceu. A Leona aproveitou e igualou o round ali. A Paloma tá oprimindo. Levando pro canto mesmo. E esperando o pulo na tentativa de fuga. Bom sweep da parte da Leona. Bom tech da parte da Paloma ali. Zoninho de Hadouken. Tem que tomar cuidado aí. Agora o Zangief tá com a barra de stun quase cheia. Pode ser stunado. Bom controle de corner da parte da Leona. Nos over reverso ali pra diminuir a barra de stun. Muito paciente ali a Leona. A Paloma. Bom backthrow ali da parte da Paloma ali. Não quis nem saber. Subiu no DP. A ponto de fechar o round. Acaba fechando. E a Leona mostrou que tá viva. Não quer deixar por menos em Nate. É. Ela tá começando a tomar mais cuidado. A ter mais paciência ali no neutro. Pra segurar a opressão da Paloma. Tá sabendo lidar um pouco melhor. Tá tendo mais paciência de tentar pular melos. E não tentar fugir do canto. No desespero. No chat tá bem legal aí. Eu tenho torcida pras duas. A Paloma tá tentando né. A Paloma tá tentando deixar ele nervoso. Pra se rir nervoso. Pra fugir do canto pulando. Exatamente. Pra poder usar o Eliate. Ela tá bem atenta também com os pulos. Ela já mostrou que usa a cabeçada e o pilão. Pra dar bastante dano. Muito bem né. Usa muito bem. Exatamente. No chat tem torcida pras duas. Uma FT bem legal aí. Tá bem disputada. A Paloma começou... A Leona começou perdendo aí. Mas acabou ali conseguindo fazer sua segunda vitória. Tá 3x2. O Zangief aí o opressor usando bem ali. Esse soquinho fraco que irrita geral. Agora ficou complicado ali. Barrigada. Vai stunar. Tem que tomar cuidado. Um bom Hadouken ali. Paloma inteligente ali no Lariate. Pegou a tentativa de escapatória ali da Leona no Tatsu. Pra fugir do corner. Ele tava bem atento. Esse soquinho já me salgou muito, sabia? Quem não salga com esse soquinho, cara? É muito irritante. E pega de longe, cara. Não dá dano, mas ele te irrita de uma forma. Corta teus médios. Às vezes corta até teus fortes. Olha a Leona ali indo pra cima. Conseguiu uma ofensiva boa. Será que vai ter coca? Colocou no corner. Acabou ali. Se jogando em corner. Dropou o combo. Agora ficou perigoso. Bom DP e X. Não quis nem saber. Garantiu ali o round. Um a um em rounds. Tinha muito a ganhar. Tinha pouco a perder. Muito a ganhar. Não quis nem saber. Tá certo. Eu teria usado também. Cara, com certeza. A Leona treinar ali o DP vai ficar bem legal. Porque ela joga bem cara do jogo. Ela só tá tomando muito pulo. Mas acredito que ela tá nervosa também. Ela falou que tava um pouco nervosa. Antes da partida. Mas joga muito bem as duas. Aí o Zangief. Aí agora quer tentar. Aí a coca não conseguiu também. Bom target combo da partida da Leona. Boa ofensiva. Gastou ali o CA. Não sei se foi uma boa opção. Porque tem muito HP ainda pra tirar do Zangief. E ela ficou sem nada. Zangief tá com tudo ali. Com a mamadeira cheia. Como dizem. Levantou ali no CA. É a segunda vez que ela faz isso. E a Leona toma. Tem que tomar cuidado quando tiver CA. Pra não tomar. Pode baitar isso daí com o Empty Jump. E a Paloma aí. Fazendo a sua quarta vitória. Eu acho que depois de gastar o CA. Ela poderia ter ficado mais afastada. Zoneando com magia. Pra encher outra barra. É. O scale tava muito alto. E ele também tinha muita vida. Tinha que ter um pouco mais de paciência. Porque se não for pra matar. Não compensa gastar todos os recursos. Zangief é um personagem que tem muita vida. Depois fica complicado pra poder fazer esse comeback. É. Como não deu uma liderança de life significativa. Realmente não valeu a pena. Se fosse ganhar uma liderança muito grande. Eu até entenderia. Mas não foi o caso. Gastou tudo e continuou na desvantagem. Bom DPX ali da parte da Leona. Não quis nem saber. Bom target. Colocou no corner. Usou o reverso ali. A Paloma pra sair do corner. Crush counter. Ativou o VT. Pressão no corner. Não pode pular. A Paloma tá atenta com os pulos. Raramente toma um pulo. Tem que tomar cuidado da Leona. E acabou abrindo o round ali. Mas a Leona tá começando a descobrir como entrar alguma coisa nesse... Nesse Zangue F agora. É. As duas são... Acredito que elas já jogam junto. Eu não sei com qual frequência. Mas acredito que já conheço o jogo da outra. Mas tá bem disputado aí. Salve Agnaldo. Beleza mano. Seja bem-vindo. Eu tô notando que as duas tem uma capacidade de adaptação também. Entendeu? O jogo delas não é engessado. Sim. Tá bem legal. Ativou o trigger ali. Tem que tomar cuidado. Porque se tomar o pilão agora vai doer. E vai doer muito. Hum. Confirmou um block. Zangue F com o CA. Louco pra fazer o Empty Jump. Pra poder fazer o CA ali. Bom Lariate. As duas estão com Critical Art. As duas estão com o V-Trigger ativo. A Life Lead da Leona é melhor. Tem que tomar cuidado. Não precisa ter pressa. É só fazer o zoning. Só tomar cuidado. Punir os pulos. Lembrando que... Essa quantidade de HP o Zangue F mata se ele fizer um CA. Ficou ruim pra Leona ali. Subiu no DP. Não quis nem saber. Paciente ali. A Leona. E acabou conseguindo. Exatamente. Tem que tomar cuidado ali. Porque acho que foi a terceira ou quarta vez que ela sobe. Conseguiu ali. 100% de aproveitamento. Mas a Paloma pode começar a baitar isso. A Leona precisa tomar mais cuidado com o que confirme de Solar Plexo. Não precisa passar direto pro Shory. Como ela tá fazendo. Porque é muito arriscado. Tem feito muito Solar Plexo. Tem bloco com o Shory. Foi a Leona que venceu agora né. Só pra atualizar o placar. Foi. Foi sim. 4x3. E o Zangue F da Paloma é abusado. Leva pro canto mesmo. Rápido. Não quer nem saber. Cara. Se ela treinar um pouco com o Zangue F Hayabusa ali. Ela vai ficar muito forte cara. O Zangue F dela é bem agressivo. Bem opressor. Virou a mesa agora com esse Parry. Tomou Crash Counter ali na tentativa. Subiu no DP. Não tá respeitando. Uma coisa que eu percebi que a Paloma usa bem pouco. É aquele agarrão de urso do Zangue F. Ela poderia começar a usar de vez em quando pra surpreender. É um golpe muito bom. Sabendo usar ele nas horas certas. Sim. Mas ela quase não usa. Às vezes até depois de um soquinho. Aquilo pega o cara desprevenido. No wake up mesmo. Dá pra fazer de vez em quando. É muito legal você ver que tem meninas jogando em Street Fighter V. Jogando num nível bem legal. Né cara. Sim. Sim. É raro né. Sim. Normalmente as meninas jogam outro tipo de jogo. Né. Difícil ver na FGC. Bom empty jump ali com o CA. Não vai sobreviver provavelmente. Como eu imaginava. E ali abre o rádio. Isso sempre mata. Não dá pra sobreviver esse CA. Ele sempre mata. Com certeza. Só perde pro Dakarim. Mas a Karim não se despedaça em 10 com esse CA aí. Bom zone de Hadouken ali. Tem que tomar cuidado pra não ser stunado ali. Deu um DP ali. O Ifado. A Paloma não puniu. Essa joelhadinha aí pra aproximação. Tem que tomar cuidado ali a Leona. Não pode ficar pulando. A Paloma tá atenta com o Lariate ali pra fazer o anti-aéreo. Bom Lariate. Bom back throw da parte da Leona. Tem que aproveitar o corner. Acabou ali tomando o pilão. Tentou ativar ali. A Paloma puxou. Tentou ali. Apostou ali. Um wish punish ali aéreo. Bom Lariate ali. As duas com uma life lead ali bem pequena. Tem que tomar cuidado. Bem acirrado ali. E ela tá ficando bem diretamente aéreo agora. Vou um ife punish de Hadouken. E no soco do Zangief. Não sei se ela tava esperando isso. Mas cara. Foi bem punido. Isso daí foi muito bom. E empatado em 4x4. Esse soco é um dos grandes pontos fracos do Zangief no neutro. Quando ele erra isso. E se expõe demais. Exatamente. É muito perigoso. Tem que aproveitar pra punir. Dá muita recompensa a ele. Mas o risco é muito grande. Ficar no espaçamento. Que esse soco o ife e punir o ife disso daí. Mas tem que esperar ele primeiro bater no ventre. Se tentar ao mesmo tempo ali. Toma crush counter. Sim. E você leva a greve. Ele realmente tem muito a ganhar com esse soco. Só que o risco é grande também. Exatamente. Bom sweep ali da parte da Leona. Paloma ali. Tá um pouco impaciente. Tentando ir pra cima. Conseguindo a ofensiva ali. Bom chute forte ali do Zangief. Esse chute é positivo. Não pode apertar nada que toma crush. Bom grab. Tentou ali um pilão. Acabou saindo só um soquinho fraco ali. Na aéreo. Soco carregado. Ativou o VT. E ela vai pra cima mesmo. Oprimindo a adversária. Bom grab. Mantendo ali no corner. Complicou. Não pode pular que toma o Lariate. Tem que sair ali. Bom uso do parry da parte da Leona. Tem que começar ali. Usar um pouco de shimmy. Porque a Paloma tá saindo de todos os grabs. Aproveitar melhor a ofensiva ali. Tentou pescar ali. Um chute médio abaixado. Mas acabou conseguindo ali um parry. E abre o round. Cara tá muito desfrutado esse daí. Cara muito bom. Eu acho interessante o jogo da Paloma. É bem consciente. Ela não fica apostando muito em comande grab. Tá apostando aí que não precisa. Ela tem um zelo sólido. Poucas vezes que ela usou. Pegou. Porque o cara realmente não tava esperando. Um bom pilão ali. Tô percebendo que a Leona. Ela não tá tentando fazer meet. Ela tem a vantagem. Mas ela só chega perto. E espera qualquer reação. Mas ela tem que tentar ali um meet. Pra pegar um botão atrasado. Já que a Paloma tá saindo todos os grabs. Não percebe-se. É verdade. E a Paloma também não tá usando. Como você falou né. O agarrão de urso no wake up. Então. A Leona pode. Pode usar isso pra. Dar um ximil. Cara. Que gol firme ali da Leona. E pela primeira vez. Ela passa a frente no placar. A Leona pode dar um stick pro na Paloma. Entendeu? No wake up. Será que rolou ali um. Uma adaptação Nate? Parece. A Leona tá mais paciente. Tá conseguindo. Manter um espaçamento melhor. Do Zangief. Nessas últimas partidas. Entendeu? Tá punindo alguns whiffs. Tá. Tá se adaptando. Cadê o Agnaldo? Tá por aí na live ainda Agnaldo? E por outro lado. Agora eu tô vendo que a Paloma. Tá um pouco mais cuidadosa com o espaçamento. Não tá mais indo pra cima. Pressionando tão. Intensamente. Quanto ela tava. Exatamente. Usando o soco ali pra se aproximar. Tá espaçando ali a Leona. Bom sweep. Tá tomando muito sweep ali a Paloma. Bom shoot forte. Colocou no corner. Se souber controlar. Fica perigoso pra Leona. Fez ali uma troca de lado. Perigosa. Mas acabou ainda conseguindo um pilão. Voltou pro corner ali. Tem que tomar cuidado. Não pode sair pulando. Tentou ali o bait de golpe. Com um trigger. Mas a Paloma tava atenta. Ela não tava esperando esse comando de greve da Paloma não. Tem que tomar cuidado. Pode falar. Não. Justamente ela usa pouco. Ela usa no mais horas. Que pega desprevenido. Exatamente. A Leona tem que tomar cuidado. É porque esse VT é igual o VT da Karim. Tipo você dá um golpe negativo. E já ativa o trigger. Com a intenção de que o adversário vá realmente punir. Só que se tiver atento. É muito perigoso. Muito obrigado pelo follow aí. Quem seguiu. Eu não consegui ver aqui quem foi. Meu OBS tá com problema. Mas muito obrigado. Seja muito bem-vindo. O que a Leona ainda não tá fazendo. É pegar o soco forte do Zangief no parry. Que é bem possível fazer em reação. Cadê o Aguinaldo do Tigre Noturno? Tá na live ainda aí. Bom DP ali da parte da Leona. Zangief com pouco life ali. Acabou empatando em rounds. Paloma bem paciente ali pra se aproximar. Acabou tentando um dash. Não conseguiu. O bom crush counter da parte da Leona ali. Usando o command anti-aéreo. Acabou dando certo. A Leona ali. Bom DP ali. Eu vou bem. Conseguiu total. Estou carregando. Seja bem-vindo aí. Quem deu o follow. Muito obrigado. Não tô conseguindo ver quem tá seguindo. Mas muito obrigado aí quem tá seguindo. E aí a Leona abre uma certa vantagem. Leite. É, agora quem vai ter que adaptar é a Paloma. Começou perdendo aí. Foi adaptando. O jogo de luta é aquela coisa. É um jogo mental. Quando você começa a entender como o teu oponente tá pensando. Você cria vantagem. Eu não tô entendendo por que não tá aparecendo aqui pra mim, cara. Quem tá seguindo. Que estranho. A Leona pode dar pele nesse soco forte carregado do Zangief sem medo. Não tá tirando proveito disso. Boa pressão ali da Leona. Usando o Lariate ali a Paloma pra poder sair do Hadouken. E aí a Paloma pra poder sair do Hadouken puniu ali. Vai doer. Tentou ali. Acredito que usar o pilão. Acabou não conseguindo. A Leona tá tendo 100% de aproveitamento no sweep. E acabou ali abrindo o round. A Paloma tá tentando fazer um jogo mais minucioso. Mais espaçado. Vamos ver se ela vai conseguir adaptar. Ó, agora a gente nem sabia. Tá levando pro campo. Apostou muito ali naquele grab. Uifou ali o pilão. Acabou não punindo a Paloma. Outro sweep. Mostrando aí que sabe as horas certas de conseguir meter a rasteira. Tentou ali o reverso. Acabou punindo o Hill. Que jogada da Leona ali. E acabou ali abrindo mais um round. Caramba. É, eu tô sentindo que a Leona tá ficando mais confortável no neutro. Tá oprimindo mais. E... Eu acho que a Paloma precisa ficar um pouquinho mais reativa. Prestar mais atenção nos pulos. Porque esse Hill tá começando a pular bastante. Tá pegando a Paloma nos momentos desprevenidos. Cara, tá muito boa essa FT de verdade. Tá muito hype. Vamos ver a Paloma agora. Tem que correr atrás. Não pode ficar deixando abrir muito a vantagem. Depois começa a ficar complicadíssimo. Uma FT 10 é uma FT grande. Mas ela tem fim. Tem que tomar cuidado. Bom punish ali da parte da Leona. Bom bait ali no grab. Mas acabou não aproveitando. Paloma vai avançando ali. Oprimindo a Leona. Ativou o trigger. Tem que tomar cuidado ali. Tá fazendo muito delay e wake up. Tem que levantar rápido. Bom Ariat. Bom DP da parte da Leona ali. E abre o placar. Cara, ela fez 5 vitórias seguidas. É, amigo. É o poder da adaptação. Bom crush e counter. Tentou ali o dash grab. Outro sweep. Precisa de uma aula de sweep com essa Leona. Ela aproveita muito. Hum, será que vem a primeira coca? Tem CA pra matar. Não sei se mata. O Skiren tá muito alto. Acabou não matando. Tem que tomar cuidado ali. Agora a Zangief com o trigger. Ativado. Com CA. Tentou ali a ofensiva ali. Mas a Leona tava atenta. Não precisava de muita coisa pra matar. E acabou ali. Só sendo paciente. Esperando o momento certo. E abrindo mais um. 8x4. Será que vai dar tempo da Paloma se readaptar? Não pode ficar deixando se passar muito, né cara? Mais duas vitórias aí. Eu tô vendo a Paloma. Tomar vários pulos. Porque ela tá ocupada apertando alguma coisa. Tentando oprimir. Tá levando um pulo desprevenido. Tentou o dash pilão ali. Fazendo delay wake up. Tem que tomar cuidado. Não pode demorar pra levantar. Bom DP da parte ali da Leona. Tá punindo agora bem os pulos. Agora tá em corner. Subiu no DP. Bom back throw da parte da Paloma ali. Se souber fazer o controle certinho. Pode ficar muito ruim ali a situação pra Leona. Bom Lariat. Acabou ali não defendendo. Tomou os soquinhos do rio ali. E agora a Leona já ativou o trigger. Tem uma barra. Mas a Paloma tá com a mamadeira cheia ali. Suficiente pra matar. Não confiou no crush counter. Não sei se naquela distância ali daria pra poder fazer o CA depois do dash. Mas acabou perdendo ali a chance. Salve no algo. Bem vindo mano. Eu acredito que daria também. Porque ele puxa bem de longe. Principalmente depois do dash né. Não tinha muito o que fazer. Eu não sei se ela dropou. Acredito que ela tenha ficado ali um pouco sem reação. Acabou não conseguindo. Bom. Soco forte ali. Zangief carregado. Tomou outro sweep. Leona mostrando aí que é a rainha do sweep. E a Paloma como sempre com a sua cabeçadinha e grebe no ar. Faz isso muito bem ela. Dando o chute médio do rio ali pra afastar. Tá com o trigger ativo. A Paloma não pode pular apertando o botão. Porque pode tomar ali o... O VT. Mas também pode acontecer o que aconteceu aí. O empty jump com o pilão. Cara que FT. A Paloma ali com pixels de life. A Leona quer dizer. Matou no trade. E aí no trade. Acabou sendo... Benefício pro Zangief ali. A Leona tentando acertar ali as cabeças da magia. Acabou errando o timer ali. Tá levando dano. A Leona tá punindo os pulos agora. Não tá deixando pular. Bom, wake up. Pilão e X ali. Ficou na situação de 50-50. Tentou ali fazer o uso de um parry. Imaginando que a Leona fosse usar algum botão ali. Esse parry do Zangief infelizmente não é tão efetivo. Quase ninguém usa. Por isso mesmo. Que whiff punish! Cara, quase que ela consegue dar um whiff nisso daí. A intenção foi boa, hein, Nate? Foi. A Paloma vai ter que começar a tomar mais cuidado com esses socos agora. Puniu ali. Na melhor das hipóteses, ela tá levando um Hadouken de Wispun. Mas quase que ele vai um CA agora. Cara, e a Leona... Faz 9x4. Há uma luta de fechar a FT, hein. Agora ficou complicado. Se a Paloma quiser ganhar, não pode perder mais. Mas tá muito boa essa luta, cara. Sensacional. De verdade. Eu acredito que é complicado também um Zangief lidar com o Ryu. Por mais que ele tenha ferramentas pra lidar com as magias... O Ryu vai pra trás muito rápido, né? É, ele deu uma movimentação dele muito boa, né? Comparado ao Zangief. Pois é. Bom crush counter da parte da Paloma ali. Mas o Ryu não quis nem saber. Subiu no DP ali. Tentou ali um bait do Grab, mas acabou não aproveitando. A Paloma tentou agarrar um de Urso ali. Tava muito longe. Tava bem previsível. Bom target. Pressão. Poderia ter aproveitado melhor a pressão ali. Tentou pegar um... Um golpe no VT. E a Paloma ali... Atenta. Acaba de abrir o round. Apostou demais no Perry. O Perry é aquela história. Ele tem sempre duas situações, né? Ou você usa ele por leitura. Você supõe que o cara vai apertar alguma coisa. Ou você usa por reação. Exatamente. É um golpe que você pode enxergar que ele começar e pegar de forma segura. E a aposta é sempre aquele risco, né? Naquele caso ali, ela tinha pouco a ganhar. Você acaba deixando o adversário com um pouco de receio de apertar botão. Porém, também você fica com receio de usar o Perry com medo do adversário também fazer essa mesma leitura. E aí, a Leona cancelando ali. Solar Plexus em CA. Acaba abrindo o round. Final de laura. Fute. Fute. A Paloma não pode perder essa luta. Se não, a Leona é campeã da FT. Ela vai ali lutando com todas as suas forças. Bom pulo. A Leona tá atenta ali também. Fazendo zona de magia ali pra poder espaçar. Bom pilão da parte da Paloma. Mostrou que não vai se entregar fácil. Tomou ali o... O VT. Tem que tomar cuidado. Rio ainda pode usar mais duas vezes. Acabou ufando ali. Essa foi uma situação que eu falei. Bom, o VT. Tentou ali o... Acostou ali numa leitura. E numa situação que tinha pouco a ganhar e nunca perder. Exatamente. Tinha que ter um pouquinho mais de calma ali. A Leona pra fechar FT. Acabou ali se apavorando. E a Paloma faz mais um. 5x9, hein? A Paloma não quer se entregar passe, não. Round 1. Eu sei que eu tô achando massa ver essas duas meninas aí na... Se pegando no tapa, hein. Tá bem, legal. Coisa... Coisa fina de se ver nesse jogo. E a Leona vai ali tentando fazer o zoninho de magia. Life lead bem parelho ali das duas. Bom Ariat na parte da Paloma. Crush counter. Se aproveitar bem ali a ofensiva. Ela não quis apertar o botão porque sabia que a Leona poderia ativar o trigger ali e ela tomar esse parry. Bom uso do parry ali da Leona. Punindo o pulo. Dash grab. Característica de Ryu. Bom DP-X. Subiu no pilão. Será que mata? Ainda sobrou ali uma pequena life lead. Tem que tomar cuidado. As duas com life lead praticamente idênticas. Zangief tem trigger pra ativar. E acabou ali num pulo. A Leona punindo o pulo. É o punho que tem bastante life, né. E aguenta bastante porrada do Zangief antes de morrer. Essas duas meninas tem futuro, hein. Com certeza. Jogam demais, demais, cara. Tão jogando muito. Dá cor e muito marmanjo aí. Tão com uma noção de neutro muito boa. E ali a Leona fazendo sua ofensiva. Dá pra stunar. Tem que tomar cuidado. Bom uso de reversal. Paloma tem umas reações para as magias muito próximas. Que não é fácil. Exatamente. Ela tá bem atenta. Depois de você fazer full screen. Outra é fazer ali a queima roupa. Ela consegue reagir atento. Exatamente. E você vê que não é por leitura. É reação mesmo, né. Sim. Bom DP da Leona ali. Pode fechar o round a qualquer momento. Tentou fazer o chip. Bom reversal da Paloma. Tava atento ali com o chip. Gastou todos os recursos ali. O Ryu. Mas a Paloma com o pixel de life. Complicou ali. Não pode tomar nenhum hit. Cara. Que virada sensacional. Que comeback da parte da Paloma. Meu Deus. Que jogada. Jogou demais, 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 cara. Esse Ryu fez o C.A. Eu fiquei pensando ali. Será que ela vai lembrar? Será que ela vai lembrar do reverso? Lembrou. Não deixou barato. Não quer se entregar não, cara. Que comeback, hein. Qualquer hit mataria ali. Mas ela não quis nem saber. Foi pra cima mesmo. E garantiu o round. Os Lariat ali. A Leona vai se defendendo como pode. Tentou punir ali com o chute forte. Não conseguiu. Ativou o trigger. Bom pilão da parte da Paloma. Life lead. Quase parelha. Abriu uma certa vantagem. Tá pra stunar. Tava telegrafado esse DP aí. A Paloma não tá atenta pra punir esse Swift. Pra fazer esse bait, quer dizer. Momentos finais ali. As duas com life bem parelho. Bom Lariat da parte da Leona. Tem que tomar cuidado. Boa barrigada ali. Cara, eu achei que ia virar um DP. Eu acho que até tentou, mas não conseguiu. E a Paloma mostrando ali que tá viva ainda. 9 a 6. Cara, que FT. Meu Deus. Conseguiu embaralhar o cérebro da menina ali. Muito emocionante essa luta aí, hein. Ah, ela merecia ganhar essa luta por causa daquela jogada lá do comeback, né. Fato. Fora que é bom pra gente que se diverte mais tempo aqui também, né. Com certeza. Muito obrigado pelo seu follow aí. Quem seguiu a gente. Eu não tô conseguindo ver quem seguiu. Meu OBS tá com problema. Mas seja muito bem-vindo. Tá ficando complicado ali. Será que tá rolando uma readaptação ali da parte da Paloma, Nate? Olha, eu tô vendo que ela tá mais cuidadosa. Tá esperando mais as magias pra reagir. E tá prestando mais atenção. Tá se comprometendo menos pra pegar os pulos. Da Leona. Bom DP e X ali. Tem que tomar cuidado. Será que vem DP? Não veio. Agora tá ali com o trigger ativo. Tentou ali o empty jump. Mas a Leona tava atenta também que ia rolar esse pulo ali. Tentou o sweep. Acabou tá no fora da range. Bom grab ali da parte da Leona. Abre o round. Mais uma vez Leona em FT points. Será que a Paloma vai conseguir mais uma vez reverter essa situação? Bom pulo ali com chute forte. Bom agarrão de urso colocou no corner. Fazendo ali o controle. Bom pilão aéreo. Vai ser stunado. Não vai sobreviver. Se souber fazer o dano máximo ali. Vai matar. Não quis nem saber. Garantiu ali com o uso do CA. Pra abrir o round. Talvez ali um combo maximizado mataria do mesmo jeito. Mas ela quis garantir realmente. Eu faria a mesma coisa. Garantiu o round ali. Barra. Você recupera. Round não. Especialmente o último round da FT. Exatamente. E a Paloma ali se mostrando bem valente ali. A Leona. Tá louca pra fechar FT. Wake up super. Acabou dando certo. Na boca ali. Na cabeça. Acabou dando certo ali. Conseguiu. Mas gastou todos os recursos. Mas ainda tem trigger. O Ryu. A Paloma tem quase duas barras ali de especial. Agora conseguiu. Tentou fazer o carry ali. Mas não deu tempo. Devia estar no frame exato. Não deu tempo. Tomou um crush. Que FT disputado. Acabou de tomar o crush. Counter e a Leona. Fecha a FT. Cara. Que luta amigos. É acirrado. Muito obrigado pelo follow aí. Quem seguiu. Não tô conseguindo visualizar aqui. Mas muito obrigado. Seja muito bem vindo. Apareceu agora aqui. Diego. 32, 55. Muito obrigado mano. Seja muito bem vindo. Que luta Nate. Que luta cara. Um show de adaptação. Vamos ver se elas não querem jogar mais uma FT 10. Pelo amor de Deus cara. Quem que é bis aí. Cara. Que luta. Meu Deus. A Leona tá falando que passou mal aqui. Parabéns aí cara. A Leona. A Paloma. Jogaram demais cara. Demais demais. Melhor que muito marmanjo aí. Joga muito. Muito obrigado aí. Por aceitar o convite aí. Elas são boas. Elas não tem um jogo automático. Elas se adaptam. Elas observam o que a outra tá fazendo. Sim. Não tem um jogo engessado. Não é aquele jogo de script. Entendeu? Foi muito legal cara. A Leona começou perdendo ali. Depois. No meio da FT. Acabou virando. E fechou a EFT. Por 10 a 6 cara. Mas foi jogão. Das duas partes na moral. As duas tem reações muito boas. Que luta. Então com centro de neutro. Muito sólido também. Parabéns aí de verdade as duas. Jogaram demais. Obrigado aí por ter aceitado a EFT. Prestigiar a gente com essa luta aí. Muito emocionante. Bom. Como foi uma. Uma FT não tão longa. Tem alguém aí no chat. Que quer fazer uma FT 10 agora. Bora lá Beirute. Vamos jogar uma FT 10 aí com alguém. Muito obrigado aí pelo Fallon. Quem seguiu aí. Seja muito bem vindo. Grencho. Muito obrigado. Bom. O Beirute aceitou ali ó. Quem quer jogar com o Beirute aí uma FT 10. Cadê o Aguinaldo Tigre Noturno. Que queria jogar FT. Bora Tigre. Você quer jogar Diego? Quer jogar contra o Beirute? Demorou então. Vou convidar aqui o Beirute. Muito obrigado Paloma. Pela sua participação. Vou tirar vocês aqui do saguão. E vou criar uma outra FT. Obrigado de verdade aí. Pela presença das duas. Gostei muito dos outros. Essas meninas. Cara. Muito bom de verdade. Muito bem mesmo. Show. Então pessoal. Eu agradeço a vocês por terem acompanhado até aqui o vídeo. Eu agradeço ao Snake por ter organizado essa FT 10. E eu agradeço a Josi por ter jogado comigo. E ela foi muito bem. Eu agradeço a todos. E é isso aí. Até mais. Uhul. E é isso aí.